A esteroscopia na infertilidade tem ainda algumas dificuldades. Na verdade, ainda não é um exame de rotina. Geralmente, eles são utilizados quando tem uma falha de implantação, quando tem alguma alteração ultrassonográfica, esterossalpingografia. E os grupos, aos poucos, estão incluindo como exame de rotina. Qual é a defesa? Eu vou defender o meu lado, sou esteroscopista, não faço reprodução. Porém, é o seguinte, quando a gente trabalha com pacientes que procuraram serviço de reprodução, são pacientes que geralmente não têm muito tempo. Geralmente, são pacientes que já passaram dos seus 30, 35 anos. São pacientes que vão ter que disponibilizar de dinheiro, que são todos procedimentos caros, são medicamentos caros. e tem a parte emocional também, porque a paciente não chegou simplesmente e falou quero engravidar e procurou um serviço de reprodução. Então, a gente tem o fator econômico, o fator emocional e o fator tempo, que a gente investir tudo isso para uma gravidez e a gente evitar não incluir uma esteroscopia nessa rotina, é um pouco complicado. Eu acho que é um exame que é de baixo custo, é um exame de baixa complicação e que consegue diagnosticar algumas coisas em que a esterossalpinografia vai comer um pouquinho de bola e o ultrassom vai comer um pouquinho de bola. Quando a gente faz... Isso aqui é um trabalho de pacientes que tiveram algumas alterações e fizeram as esteroscopias depois da primeira tentativa. Então, ele viu aqui que 45% dessas pacientes eram normais, porém, tem os outros 55%. E a principal alteração eram sinequias. Aí você fala, pô, por que tem tanta sinequia e tem tão pouco pólipo? Porque pólipo é mais comum que sinequia. Porque é o seguinte, essas pacientes já tinham sido rastreadas antes e o ultrassom ele pega pólipo, o ultrassom pega pólipo endosservical, pega mioma. E o que ele acaba tendo dificuldade? Na sinequia. Porque a sinequia não causa o espessamento endometrial, ela não causa alteração. Porque a hora que o ultrassom não está distendido, a sinequia não aparece no ultrassom. Ela tem um pouco mais de sensibilidade na esterossonografia, que é quando você injeta soro fisiológico, distende a cavidade e aí você faz ultrassom. Mas mesmo assim, se as sinequias forem frouxas, a gente não consegue avaliar adequadamente. E dentro desse trabalho, por causa, principalmente das sinequias, alguns grupos estão incluindo a esteroscopia como um exame primário. Então, quando você for fazer a rotina, faz aquele bando de exame laboratorial, faz ultrassom, faz a esterossalpingografia, às vezes até a esterossono. Você inclui a esteroscopia, o custo que você vai incluir é irrisório perto dos outros que você vai ter, principalmente com medicação. E o retorno que você vai ter é muito mais importante. Então, a gente lembrando da questão emocional e econômica de tempo, a gente vai ganhar aí nos três quesitos significativamente. acho que agora, que é quase que no finalzinho aqui, vou mostrar um trabalho que é clássico, esse trabalho aqui, acho que todo mundo que quer mostrar a diferença da esteroscopia para a cureta, tem que mostrar esse trabalho. Esse trabalho, ele é bem antigo, ele fez uma comparação, ele pegou várias mulheres que teriam indicação de fazer uma curetagem, e antes de fazer a curetagem, eles faziam a esteroscopia. Então, pegava a mesma paciente, paciente com sangramento, sei lá, qualquer coisa, botava lá na mesa, fazia uma esteroscopia, pegava uma biópsia e guardava. Acabava a esteroscopia, ele pegava lá, curetava o paciente e comparava os materiais. E o que ele pegou e fez essa comparação? A esteroscopia falhou em quatro lesões, isso aí depois eles faziam o segmento dessas pacientes. Enquanto que na curetagem falharam 21, isso aqui é 442, acho, pacientes. E quatro dessas pacientes que a curetagem falhou era um caso de câncer. Quando que a curetagem falha? Ela falha quando tem lesão focal. Então, você pega o útero que está todo bonitinho e tem no cantinho dele uma lesão focal, uma lesão inicial, principalmente em corno, fundo e parede lateral, que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Quem faz esteroscopia sabe que a gente tem mais dificuldade na esteroscopia, principalmente em cirúrgica, tirar pólipo, tirar corno, tirar mioma no corno e no fundo. Se na esteroscopia que a gente está vendo tem dificuldade, imagina na cureta e ficar passando no cantinho. Então, a grande sacada da esteroscopia é a gente conseguir enxergar a lesão e retirar a lesão nos cantos, principalmente em lesões focais. porém, isso não é para você pegar a tua cureta, pegar a tua amil e jogar no lixo. Eles têm espaço ainda para a cureta, têm espaço para amil. Por exemplo, chegou aquela paciente que está sangrando, você quer tentar um diagnóstico, agilizar o diagnóstico, você não consegue fazer esteroscopia por sangramento, você passar uma sonda de alívio ou uma amil ou fazer uma curetagem nessa paciente é uma indicação que você consegue solucionar às vezes um problema antecipar um diagnóstico enquanto que na esteroscopia com sangramento eu não vou estar enxergando nada. Então, não é assim, nossa, agora a esteroscopia é o supra-sumo e joga tudo fora. Não, deixa quietinho lá porque em algumas situações a gente vai ter. Então, quando você estiver em paciente, no pré-parto, paciente no posto 2 com sangramento importante e tem todos aqueles fatores de risco, obesidade, hipertensão, diabética, você vê que a cara do câncer de endométrio e fala, poxa, e a esteroscopia não consegue o que fazer? Faz uma sonda de alívio, faz uma aspiração, faz um novo aqui, faz uma curetinha que às vezes você consegue ganhar um tempo, uma semana, às vezes, 10 dias nessa paciente e você vai oferecer um benefício para ela. Tá bom? Então, temos campo ainda para todo mundo. E para terminar, vou falar um pouquinho de casos obstétricos, é um xodózinho meu, quem fala que eu não faço mais obstetrícia está mentindo, eu ainda faço obstetrícia principalmente na questão com esteroscopia. A esteroscopia para obstetrícia não é para o nenê bonitinho, não é para a gravidez normal, não é para matar a curiosidade, é para os casos ímpares. Então, a gente tem uma grande gama de indicação para aquelas gravidezes que não tem mais feto, não tem mais embrião ou quando tem e foi a óbito. Então, a gente usa muito para segmento pós-molar, não é para mola, a gente não vai esvaziar por esteroscopia, pelo amor de Deus, já cansa na cureta, querer tirar com o resectoscópio é fora de cogitação. talvez com morselador seja algum dia quando for viável economicamente a gente até pode utilizar. Resto placentário principalmente para quando quiser fazer uma avaliação desse resto, quiser mandar para biópsia, fazer uma avaliação melhor. Acretismo placentário para quando a gente for tentar, a paciente não conseguiu fazer esvaziamento através da coitagem. Esse exame aqui foi uma paciente que não deu aquela história clássica, ela não falou que estava com atraso menstrual, entraram e tinham esse saquinho aqui. Isso aqui foi num evento, acho que na Venezuela, que filmaram. E esse aqui é uma mola. Você vê que o tecido molar ele é bem parecido, é uma neoplasia, ele parece até um câncer de endométrio aqui, friável. Deixa eu baixar o volume aqui. Não sei se dá para baixar o volume. Deixa eu adarço. E os casos de gestações viáveis, a gente, desculpa, inviável ainda tem extremoembroscopia, a gente consegue visualizar o embrião, algumas má formações grosseiras, então alteração cefálica, abertura, às vezes aquela gastrosquise, abertura de abdominal, má formação de membro, a gente consegue ver bastante má formações grosseiras com a esteroscopia, com o embrião morto já, esse é pós-óbito. E nas gestações viáveis, a gente tem DIU e gravidez, então, esquece o caso, que isso aqui é um saco gestacional, você vai identificar o DIU e fazer a retirada do DIU pela esteroscopia. Isso são alguns casos bem restritos. quem tiver à disposição, nessa terça-feira, o grupo da Unifesp de endoscopia, a gente está fazendo algumas aulas terças-feiras, acho que às duas horas, eu vou dar essa aula de esteroscopia e gravidez. Então, se alguém tiver interessado, depois eu passo o link, aí quem quiser assistir, está convidado. Tem indicação também de gestação heterotópica, tem as ectópicas também, as cornuais, por exemplo, a gente consegue fazer por esteroscopia. Heterotópica, quando a gente está pensando na sobrevivência e melhora da viabilidade do embrião que está tópico, então a gente retira só aquele que está ectópico e os casos de restos ovulares também, quando falhou a curetagem. Vou terminar a aula aqui deixando bem fixo para vocês, que a esteroscopia está evoluindo muito, ela mudou muito, então às vezes a gente pega um pessoal um pouquinho mais antigo que entende que a esteroscopia diagnóstica, que faz no consultório diagnóstico, é gás, é entrar, olhar e sair e esse conceito mudou e muito nos 10, 15 anos. Cada vez mais os instrumentais estão mudando, os diâmetros estão mudando, cada vez mais a gente está aumentando a nossa gama de procedimento dentro do ambulatório e aos poucos saindo do centro cirúrgico. Por quê? Porque isso, eu reduzo o risco anestésico, eu melhoro o fluxo da paciente, a paciente não tem necessidade de ficar tendo acesso, a paciente não tem necessidade de internar 3, 4 horas antes, de fazer jejum, de fazer preparo, a paciente não tem necessidade de ficar aguardando a recuperação pós-anestésica, de ficar em casa quieta, a paciente vai no consultório, faz avaliação, tem alguma alteração, a gente já consegue fazer no momento. Então, por exemplo, aqui em cima a gente tem um resectoscópio de 5 milímetros e um pouco mais grosso do que o sistema Betoc com a camisa externa. Então, você fez, avaliou, viu que a paciente tem um pólipo pequeno ou até um pólipo pode ser um pouco maior, um mioma submucoso, a gente consegue fazer no ambulatório, tendo a disponibilidade com o resectoscópio. Esse aqui é o sistema, esse aqui no caso é o bigate, é o morcelador uterino, a gente tem morceladores permanentes e descartáveis, a gente tem morcelador para uso ambulatorial, o morcelador mioxur, acho que ele entrou agora, passou pela Anvisa, a gente vai ter a disponibilidade também, então a gente vai conseguir fazer estruturas grandes no ambulatório. e aqui é o betoque que vocês já conhecem, porém, ele tem agora um tamanho menor. Hoje, a gente tem um betoque em que ele, com a camisa externa, ele tem o diâmetro do nosso sem a camisa externa, então ele tem por volta de 4, acho que 4.2 milímetros, que possibilita a gente fazer procedimento dentro do ambulatório. para quem tinha aquela ideia de ambulatório é sinônimo de diagnóstico, acabou esse conceito. Então, vou aproveitar esse resumo final aqui para deixar bem claro, então as indicações para procedimentos ambulatoriais é qualquer alteração intracavitária ou terina, avaliação da cavidade endometrial. Vou direto aqui, o Exur. o Exur era uma esterilização que a gente fazia ambulatorial, era um procedimento excelente, ele acabou sendo do mercado que algumas pacientes começaram a apresentar dor pélvica crônica e o próprio laboratório que fabricava resolveu retirar. Eu acho que foi uma retirada que atrapalhou muita gente, acho que o Exur tinha indicações excelentes, por exemplo, pacientes que não tinham possibilidade de utilizar métodos contraceptivos hormonais, não podiam colocar o DIU ou o CIL em que a última opção nossa, por exemplo, era a esterilização e tinha contraindicação cirúrgica, o Exur era um método excelente. Então, paciente com complicação com risco operatório e contraindicação para os outros métodos, o Exur ia bem. Ele tinha um risco de 1 ou 2% de dor pélvica crônica. Então, acho que valeria a pena uma paciente que tem risco, por exemplo, de óbito numa gestação seguinte colocar o Exur era uma indicação boa, mas tudo bem. Estão fazendo pesquisas novas, estão procurando novos dispositivos para colocar e fazer uma oclusão tubária. A gente colocava uma molinha pela esteroscopia ambulatorial em cada ósteo, essa molinha criava um processo inflamatório fibrosado e ocluía as duas tubas. Com essa oclusão, a paciente tinha um alto índice de eficácia, o risco de paciente engravidar era semelhante à laqueadura. Mas, agora a gente fica na torcida por algum produto semelhante. Certo? Então, vamos só fixar. O que a gente pode fazer? Além do diagnóstico, a gente consegue fazer o tratamento. Polipectomia, diagnóstico, ilíse, de sinec e septoplastia, retirada e retificação do DIU ou do sistema interuterino e a biópsia de endométrio das pacientes, principalmente nos casos de suspeita de câncer ou nos casos, por exemplo, em casos obstétricos, quando a gente tiver necessidade de fazer uma avaliação do resto ovular. Eu vou agradecer a presença de vocês, vou fazer a propaganda aqui dos nossos grupos das mídias sociais. Quem tem interesse em esteroscopia, a gente tem grupos de WhatsApp, tanto do Esteroscopia BR, tanto do Esteroscopy Newsletter. O Esteroscopy Newsletter é um grupo internacional de várias pessoas que é liderado por um grupo de Barcelona. Oferecem muitas fotos, muitos artigos, tem revistas bimestrais sobre vários assuntos. Acho que quem trabalha com oncologia, principalmente parte endometrial, quem trabalha com reprodução e fertilidade, eu acho que vale a pena. Todo mês, a cada dois meses sai o inglês e no mês seguinte sai a versão em português. Bate o olho lá e vê, tem sempre algum artigo que pode fazer, pode acrescentar alguma coisa. eles têm um grupo de WhatsApp que vale a pena acompanhar. Temos um grupo nosso brasileiro que é Esteroscopia BR que estamos no WhatsApp para trocar informação, então quem quiser me manda uma mensagem que eu adiciono. Temos um Instagram que está há mais de três anos com foto, cirurgia, revista, um monte de coisa. E estamos agora com YouTube também com vídeo sobre Esteroscopia e tem, como ele fala, e abrange tanto para residente, tema básico, tem um vídeo parecido com a aula de hoje de indicações, tem o último que a gente soltou aqui que é Esteroscopia junto com o COVID de orientações que faz o que não faz, é todo vídeo curto, que varia de 10 a 15 minutos e acho que acrescenta um pouquinho. Tá bom? Então vou deixar aberto se alguém tiver alguma dúvida, se não tiver dúvida, vamos seguir a vida aí. Pode abrir aí, Raquel, para quem precisar. É, o pessoal aqui está elogiando a aula, tá bom? E depois você manda o link, se você quiser mandar para mim, aí eu mando para todos os residentes do grupo, para os residentes da aula da escola que o pessoal está com interesse também. Tá bom? Tá. Aí podemos fazer isso, sim. Que nem eu tinha te falado, eu estou tentando juntar vários grupos para a gente compartilhar a aula, acho que que nem a aula do Matheus semana passada, que eu não tinha ainda conversado, pô, era uma aula que era para a galera ter assistido, pô, estava legal. Eu sei que ela está à disposição no YouTube, mas a pessoa poder estar aqui e compartilhar e conversar, e assim, acho que cada serviço impõe o horário que a gente tem e quem quiser o convidado se adapta no nosso horário. Mas acho legal. Os residentes também veem opiniões dos outros aí e confrontam a gente, falam, pô, por que que lá o cara faz isso e é que vocês fazem aquilo? Acho que isso é, a gente cresce. Sim, a gente tem feito isso na Ouro Gineco, né, como eu te falei que a gente tem uma parceria com Santa Casa, a Obstetrícia tem trazido convidados na quarta-feira também, que tem deixado a aula bem rica. Então, acho que a ideia é ir somando mesmo as pessoas, acho que vale muito a pena. Uma boa ideia aí, vamos tentar manter isso, tá bom? Agradeço a todos os residentes que entraram, ao Mário que entrou também e a gente vai disponibilizar em breve, né, até amanhã eu coloco no YouTube e aí a gente marca todo mundo aí, tá bom? Tem um R3 de Jundiaí que assistiu a aula, que é o Felipe, que é que tá agradecendo, tá bom? Eu pergunto se é do tigrinho o Felipe Sajito, mas pelo jeito não é não. É, aí ele perguntou se pode sempre assistir, a gente falou que é claro. quando ele quiser e tá disponível. Eu sempre mando até em grupo de ex-residente tudo que foi que você falou, às vezes não consegue ver no momento da aula, mas pelo menos sabe que vai estar disponível. É, o Felipe, compartilha com o pessoal de Jundiaí o link do YouTube, tem o link do centro de estudo, tem um monte de aulas, tanto de obstetrícia quanto de gineco. A gente tem três, tem três YouTubes, né? É o da Easter, o BR, que o Tiago faz tudo de esteroscopia, tem o do centro de estudos que a gente tá com as aulas, principalmente os da gineco, tá, Tiago? Tem algumas de obstetrícia, mas mais da gineco. E tem o obstetrícia e a GAMEC, que tem o do... que mais as aulas de obstetrícia. Então, acabou que ficou dividido assim, mas eu vou deixar todos os links no final dessa aula. Então, se a pessoa quiser entrar pela esteroscopia, ela vai ter, vai ter tudo direitinho. Tá bom? Eu vou limpar, então, depois o preço da obstetrícia porque eu só tinha o ponto de estudo, achei que era uma coisa só. Eu mando pra você todos os links, Tiago, aí você divulga. Beleza. Tá bom? Valeu, galerinha. Valeu aí, Piotinho. Um beijo. Um beijo pra todos. Obrigada, Ti. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.